Ah, já quase caguei, velho. Isso já aconteceu comigo duas vezes, cara. Eu falei, ô, fulano, fulano aqui. Aí saiu aquele... Saiu aquele assim, ó. E você fala, ah, meu... O que aconteceu comigo? Aí eu só botei a mão. Eu falei, não, não acredito. Tá todo cagado, velho. Se é pra peidar, você peida. Não fica forçando, porque pode ser que você seja surpreendido, ok? Comece o fenáculo de hoje. Você me manda pergunta pelo meu Instagram, que é o arroba Rafinha Bastos. Ô, cara, eu sei que tem muita gente que tá gostando do infernáculo. Tem gente que gosta mesmo, não parece? Mas tem. Cara, manda pros amigos, manda os caras assistirem, pega trechos, posta na internet, rouba o conteúdo, faz o que você quiser, mas divulga. Tô precisando fazer crescer esse canal aqui, entendeu? Eu quero ser que nem ainda de Barbados, que lá é mais fácil trabalhar, eu não fico falando o tempo inteiro. Eu quero ser famoso aqui pra ter o meu. Pô, que aí eu consigo, o dinheiro vem todo pra mim, né? Não precisa dividir com outros dois caras, né, Matheus? Que é muito melhor que eu ganhar dinheiro aqui. Então, divulga aí, mano. Poxa, Thay, Rafinha, você ficaria com uma menina mais nova, tipo 19 anos, é pra uma amiga. Pô, depende da amiga, velho. Se sua amiga for feia pra caralho, não, né? É simples assim. Mas, cara, eu tenho 42 anos, entendeu? Eu, inclusive, recentemente tava envolvido aí com uma menina de 13 anos mais nova que eu. Então, ela tem 30 anos. E aí, eu tava meio, eu tava meio assim, porque é muito nova, mas eu falei, será que essa é uma coisa? Eu gosto dela. Eu gosto dela, eu vou tocar essa relação. Aí veio o documentário do R. Kelly, eu falei, que ele come as crianças, come os pessoal mais novo. Eu falei, ah, tá feio, tá chato. O assunto tá em voga, vai cair a casa pra mim. Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô tranquilo, eu gosto dela, eu vou investir nessa relação. Aí veio o documentário do Michael Jackson. Aí, eu falei, ah, não, o assunto da vez é isso, essa casa vai cair pra mim, mas ela tem 30 anos, então, eu acho que não tem problema, né? Não tem problema, é diferente. Não tem 13. É, mas 30 pra mim é quase 13, velho. Não tem, é muito nova, é. Ah, agora foi. Pô, o que eu, o que eu, o que... Eu tenho 42 anos, parece eu. Tenho 42 anos, ah! Que desonra pra minha família. Não, eu não, eu não ficaria com uma menina de 19 anos não, cara, é muito nova pra mim. Acaba o segundo grau e a gente conversa. Ana Moura, sobre pessoas que aparentemente transam bem e na hora não são, decepcionada. Isso é uma pergunta... É uma rece... O que você tá querendo de mim aqui? Sobre pessoas que aparentemente transam bem... Como é que o cara aparentemente transa bem? Como assim? Tem pessoas que tem carinha que transam. Como é que é a minha cara, Matheus? Eu sou o cara de que eu tenho cara de que eu como bem as pessoas? Ah, você tem uma carinha de devassa. Eu tenho carinha de devassa, velho. Não, eu sou um cara focado, sou um cara esforçado, sou um cara esforçado. Eu não deixo a pessoa ficar chateada, não. Tá no job, né? Eu tô tratando isso como um business, entendeu? Eu não vou lá pra simplesmente ter o meu prazer. Eu tô mais importado com o prazer do próximo do que o meu próprio. Eu acho que esse é o objetivo. Agora, eu não entendo o que você quer dizer com pessoas que parecem que transam bem. Porque tem um papo que as pessoas falam, a mulher fala muito, ah, o cara que dança bem, é o cara, ah, se o cara dança bem, é porque o cara transa bem. Isso não tem nada a ver. Olha o Michael Jackson, o maior dançarino do mundo, não conseguia comer ninguém, ela ia comer criança, entendeu? Tá tudo errado, não faz o menor sentido. Então, não fica criando expectativas sobre o visual e se essa pessoa transa ou não transa, entendeu? Existem outras coisas. Mais importante do que se a pessoa transa bem, sabe o que que é? É o amor, é o carinho, é dividir momentos, é poder fazer uma viagem, é poder deitar do lado da pessoa, assistir uma série da Netflix sem que a pessoa tenha um bafo ou um chermo suvaco ou chulé. Chulé é muito, as pessoas não falam muito a respeito do chulé. O chulé, cara, acaba com relações. Tive um amigo meu que separou da mulher porque a mulher fedia no pé. Juro, tô falando sério. Ah, passa um sabonete, tem gente, brother, que fede. Eu tinha um amigo meu no colégio que era, sacanagem, mas o apelido dele era Suvas. Juro, eu chegava na escola de banho e tomado seis e meia da manhã fedendo que nem um inferno, brother. E ele chegava de banho e tomado e você falava, cara, era triste porque eu sabia que com ele de banho e tomado ele tava fazendo o melhor dele, entendeu? Ele não tinha. O máximo que ele conseguia não era o suficiente, entendeu? Ele ainda tinha cheiro. Tomara que ele tenha superado. Tem uma cirurgia que se faz, né? É pra tirar, chama banho. É, mas... E ele tomava. Não, tem uma cirurgia, parece que ele tira, parece que ele mexe nas suas glândulas sudoríparas, um negócio assim, que até é uma cirurgia que os caras fazem na mão, porque tem gente que sua muito na mão, né? Por exemplo, os caras que fazem escalada, os atletas e tal, às vezes o cara sua na mão e isso prejudica, o cara joga basquete e tem uma cirurgia, parece que faz. Às vezes o cara faz botox também, botox ajuda e faz com que o cara não sue. O cara pode fazer botox debaixo do braço, mas o cara é que fede. Você anulou o suor debaixo do braço, ele vai fedendo o umbigo, ele vai fedendo o saco, entendeu? Eu não consigo entender como é que as mulheres conseguem ir no saco dos caras aleatórios, assim, sabe? Depois na balada vai lá e... Porra, velho. Entendeu? A galera nos Estados Unidos é cheirosa? A galera nos Estados Unidos cheira bem. Cheira bem, sim. Nunca conheci um ser humano fedorento lá. Mas deve feder. Com certeza deve feder. A minha amostragem nos Estados Unidos é muito pequena para saber se as pessoas fedem ou não. Tive a sorte de encontrar pessoas que não fediam. Mas são seres humanos, né? E como seres humanos, fedem. Todos fedem. Todos fedemos. Você nunca ficou com uma pessoa que tinha um fedorzinho? Bafo. Bafo. Eu tinha... Mas aí a questão é a seguinte, a pessoa tem bafo, tá? O que você faz? Você fala, puta, eu queria muito ficar com ela. Aí você fala, puta, tem bafo. Mas pode ser um dia. Porque tem dois tipos de bafo. É o dia que a pessoa está com bafinho, isso acontece. E tem também a pessoa que tem bafo. Tá podre, né? Tá podre. E aí, quando você fica e a pessoa tem bafo, você dá uma segunda chance para saber qual dos tipos que era ou não? Você não deu a segunda chance? Não, dei. Era podre, né? Eu nunca fiquei com alguém que era podre. Eu fiquei com alguém que num dia tinha bafo. E aí no outro dia a pessoa escovou o dente. É o que eu falo sempre assim, é o que eu falo sempre. Quer ficar comigo e gosta de cu, tudo bem, só tira ele da boca para me encontrar. Só isso. Entendeu? Tenta não chupar o logo cinco minutos antes de me encontrar. Só isso, não tem problema. Leon B.R.E.F.E. Quando tu decidiu que ia ser um bosta? Entre parênteses, humorista. Um bosta eu sou. Mas eu não entendi. Eu não entendi. Ele é humorista? Não. Eu acho que você se tornou um bosta por ser humorista. Puta, eu concordo muito com você, Leon. Não vou querer me defender não, cara. Eu sou, mas ganhei meu dinheirinho aí, né? Enquanto você está lá trabalhando aí, onde é que esse cara pode estar trabalhando agora? Que é um emprego triste para ele ter agora. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele está, ele está, ele cuida do estacionamento do pai dele. Para mim, a profissão mais triste é o cara que cuida do estacionamento. Porque o cara está ali, ele só vê carro entrar e sair. Então, pelo menos o segurança pode dormir. Esse cara do carro nem pode dormir porque vem um carro do nada, o cara tem que cuidar do estacionamento. É um emprego muito desgraçado. Esse, o Leon cuida do estacionamento do pai, entendeu? E você não teve nem a nobreza de ser contratado por uma outra empresa de estacionamento. Teve que trabalhar nem de casa, entendeu? Então assim, eu ganhei meu dinheirinho, eu estou aqui de maneira digna enquanto você está aí entrando, entra um Vectra e sai um BMW, sei lá o quê. Eu estou aqui contando piadocas, ganhando meu dinheirinho, divertindo o Brasil. Será que o Brasil se diverte comigo? Obrigado, querido, muito obrigado. Vamos à última pergunta. O Eduardo Gomes PHB fala, o que você acha do pessoal do Piauí? Eduardo Gomes, eu não posso me estender mais a respeito, eu tive um problema recente aí com o pessoal da Paraíba, eu fiz uma piada com o pessoal da Paraíba, ficou extremamente chateado comigo, ele falou, não, porque você não pode xingar as pessoas da Paraíba. O que eu acho muito interessante é que quando eu falava do pessoal de Rondônia, do Amapá, o pessoal da Paraíba ficava quieto. Agora que eu falo, quer dizer que quando toca no seu calo, você fica bravo? Mas eu não vou falar sobre esse tema não, vou deixar para falar isso no próximo vídeo, eu vou abrir falando sobre isso, então você não perde o próximo vídeo que vai ser, vai estar Paraíba no título, você está entendendo? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, a galera está indignada comigo e eu tenho algumas palavras para dizer, muito obrigado pelo seu carinho, eu espero que você tenha se divertido, eu não sei se as pessoas se divertem, eu não sei, entendeu? O peso fica muito nas minhas costas aqui, Matheus, eu não tenho um pirulito para mostrar, uma bandeirinha para chacoalhar, nada, fica tudo dependendo daqui, é uma cobrança muito grande, entendeu? É muita expectativa em cima da minha performance, um dia eu posso aparecer cansado e a gente não tem vídeos, e aí como é que vai fazer? Vai colocar quem para fazer aqui? As bundas da snack? Não vai, porque se você liga o microfone para essas meninas aqui, você bota a teleprompter, ela tem um derrame que ela não sabe ler, é verdade, tá bom? Grito, grito para você, até semana que vem, fica ligado aqui no canal, se inscreve, sempre tem oito minutos, para ajudar o canal já sabe, deixa comentário do que quiser, não me importa o que você vai escrever, o YouTube não sabe o que você está dizendo, ele só sabe o que você escreveu e isso ajuda, é like, é não sei o que e tal, e clica na marmota e é isso aí, abraço!